E olha gente, no início do mês, o Conselho Federal de Medicina decidiu que a partir de agora as cesáreas só podem ser feitas depois de 39 semanas de gestação. Como que era antes? Antes disso, o parto era indicado a partir de 37 semanas. A gente vai mostrar agora pra você que está em casa o que muda na vida dos bebês, ficar aí duas semanas a mais na barriga da mãe e também qual o impacto disso nas UTIs neonatais aqui da região. A Fabiana está grávida de 8 meses da Manuela, mas o parto que vai ser cesárea só vai ser feito quando a gestação completar 9 meses. A mamãe está ansiosa, mas acredita que esperar mais um pouquinho vai ser melhor para a filha. Mesmo com a falta de ar, com as contrações, com o desconforto, então é preferível você ainda aguentar essas duas semanas pra quem carregou 9 meses e ter o bebê todo certinho, do que você querer antecipar e não dá certo depois, né? Você vê o seu bebezinho ali doente, né? No início do mês, o Conselho Federal de Medicina decidiu que a partir de agora as cesáreas só podem ser feitas depois de 39 semanas de gestação. Antes o parto era indicado a partir de 37 semanas, ou seja, quando a gravidez chegava exatamente aos 9 meses. Com a medida, os médicos terão mais certeza que nessas duas semanas a mais que o bebê ficar na barriga da mãe, vai dar tempo de formar os órgãos vitais como o coração, o cérebro e o pulmão. O trabalho de parto é uma coisa importante para a criança, para o pulmão da criança. Se entrar em trabalho de parto é um sinal de que a criança quer nascer, tá? Ou às vezes entra em trabalho de parto prematuro, sim, mas a partir de 37 semanas, se ela entra em trabalho de parto, é porque é um sinal de que o pulmão está formado e a criança já está pronta para nascer. Antes disso, a gente não tem essa garantia. Além de garantir a saúde do bebê, esse período a mais de gestação pode evitar que ele seja internado em uma UTI para recém-nascidos. Geralmente, os bebês prematuros são maioria nessas unidades. As crianças que nasceram antes do tempo ideal representam mais de 90% das internações nas UTIs neonatais que estão sempre lotadas. Se o período de gestação for ideal para a formação do bebê, essa realidade pode se tornar diferente. Automaticamente reduz o número de internação em UTI, porque 37 semanas é um bebê que corre risco de fazer o que a gente chama de taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Que é uma afecção que pega geralmente esses bebês. Então, entre prematuro e termo, que seriam 37 semanas, essa semana limite para ele. É que a UTI funciona como um útero fora da barriga da mãe. É você montar toda uma estrutura de aquecimento, de alimentação e tal, de uma maneira artificial, para poder suprir o que faltou esses dias dentro do útero da mãe. No caso da Santa Casa de Aracatuba, os bebês precisam da unidade porque as mães são gestantes de alto risco. Então, muitas vezes, o parto precisa ser antecipado para proteger a mulher. No caso dos bebês, a decisão do Conselho Federal de Medicina pode trazer mais segurança na hora do parto, mas o diretor clínico da Santa Casa de Aracatuba acredita que os cuidados no pré-natal também ajudam a definir o futuro da criança. A mãe sem o pré-natal que ela precisa, que é de mãe para mãe, porque cada mãe vai ter o seu pré-natal que é individualizado, essa mãe sem esse pré-natal, ela tem um risco grande de prematuridade. E isso implica o TN neonatal, internação prolongada, um trauma para uma criança que podia vir de uma maneira totalmente diferente. Transcrição e Legendas www.CMT.de